Olá, bom dia a todos. Meu nome é Erika, eu sou consultora do Sebrae São Paulo. Eu sou bacharel em turismo, com especialização em marketing e gestão de projetos. É um prazer estar aqui hoje novamente, conversando com todos vocês sobre um tema que é super atual, né? Então a gente vai falar de como promover empreendimentos e destinos turísticos e meios digitais. Ok? Todo mundo está me ouvindo bem? Legal. Então, antes de a gente falar exatamente como a gente utilizar as mídias sociais para promover os destinos e os empreendimentos, é interessante a gente entender como é que funciona a dinâmica do turismo. Então, para entender isso, eu trouxe para vocês um modelo teórico do Mário Baini, né? Todo mundo que trabalha com turismo conhece o Mário, né? Ele é considerado o papa do turismo e ele criou um modelo para dizer como é que o turismo funciona. O turismo é um negócio coletivo, então ele não funciona só com o empreendimento em si, é toda uma cadeia que precisa funcionar para que o turismo aconteça. Então, nesse gráfico aqui, nesse modelo criado pelo Mário Baini, a gente tem um conjunto das relações ambientais. O que seria esse conjunto das relações? Então, é o ecológico, econômico, social e cultural. Então, a gente precisa ter esses quatro setores, né? Trabalhando de forma conjunta para que o turismo aconteça. Depois disso, a gente tem, para dar suporte a todo esse ecossistema, a gente precisa ter a superestrutura, que seriam as leis que regem o turismo, as reis municipais, estatuais, federais. E a gente tem a infraestrutura, que seriam os hotéis, os restaurantes, as agências de turismo receptivo, todo o suporte de infraestrutura que a cidade precisa ter para receber bem esse turista. E a gente tem a questão de um mercado, né? Que seria a oferta, o que existe na cidade que seja interessante, o que atrai esse turista. E a gente tem a demanda, são as pessoas que têm interesse em conhecer determinado destino turístico. Então, esse é o modelo. Então, todo esse sistema, ele precisa estar sendo trabalhado em conjunto para que ele realmente aconteça. Se um desses setores, ele não estiver de acordo com todo esse funcionamento, né? Eles não estiverem trabalhando em conjunto, a atividade turística, ela não funciona de forma adequada. Então, como vocês sabem, ontem mesmo eu estava palestrando sobre cidades criativas, as cidades, elas competem entre si. Então, quanto mais todos esses setores, eles estiverem trabalhando em conjunto, mais atraente é a cidade, mais ela está preparada para competir no mercado com outras cidades. Então, de forma geral, o modelo seria isso. Mas como é que funciona, né? Quando um turista, ele decide ir para determinado local, a primeira coisa que ele escolhe é o destino. Depois, ele escolhe o empreendimento que ele vai ficar. Claro que existem empreendimentos que são atrativos. Ele tem toda uma infraestrutura que, por si só, ele atrai o turista para ele. Mas, geralmente, quando a pessoa decide viajar, ou decide passar suas férias, ou enfim, escolher esse destino, a primeira coisa que ele escolhe é o destino. Então, esse destino, ele precisa ter atrativos para que realmente seja interessante. Então, você tem o destino e você tem os empreendimentos que é escolhidos logo em seguida. Então, como a gente está falando de promoção de destinos turísticos e meios digitais, a gente precisa, quando a gente for divulgar o nosso empreendimento, a gente também precisa falar do destino. Porque, como eu falei, é o destino que, primeiramente, atrai esse turista. Tudo bem? Então, aqui a gente tem esse modelo. Então, só para nivelar todo mundo com algumas nomenclaturas de turismo, eu vou especificar aqui o que é um destino. Um destino turístico, de uma forma geral, é um lugar até onde os visitantes ou os turistas têm que se deslocar para consumir um determinado produto turístico. Aqui eu trouxe exemplo da região onde eu atuo, no Sebrae, que é a região lá de Aparecida. Então, o destino turístico seria Aparecida do Norte, ok? O que seria o atrativo? O atrativo turístico constitui a oferta turística diferencial de uma determinada região turística, pois são os responsáveis por promover os fluxos turísticos. Então, o atrativo é o que tem dentro dessa cidade que atrai as pessoas para irem até lá. Então, aqui no caso, a gente está falando de Aparecida, o atrativo seria Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora, na verdade, é uma santa que atrai esse fluxo turístico para a cidade de Aparecida. E o que seria o produto? O produto turístico é o recurso natural formatado em negócio, que atenda às especificações necessárias para comercialização e recepção de turistas, com responsabilidade social, ambiental e cultural. Então, o produto turístico seria todo o complexo do santuário de Nossa Senhora Aparecida. Ok? Então, a gente tem o destino, tem o atrativo e o produto turístico. Então, é só para a gente, só para nivelar essas informações, né, que quando eu for utilizar na minha sala, vocês já entendam exatamente do que eu estou falando. Então, a gente comentou sobre o turismo e agora a gente vai falar sobre a questão da internet. O turismo e a internet. Ah, tá bom. Pode deixar que eu vou tentar falar um pouco mais devagar. O mercado de viagens online continua em alta em 2015 e deve ultrapassar 12 bilhões no Brasil em 2016. É inegável que, de uns anos para cá, toda a promoção de um destino turístico ou empreendimento é feita pela internet. Vocês podem ver pelos números aqui. que deve ultrapassar 12 bilhões no Brasil em 2016. É um número inegável. Então, hoje, para você divulgar qualquer destino, qualquer empreendimento, você tem que ter alguma informação dentro da internet. Ou seja, pelo site, pelo blog ou através das redes sociais. Então, é importante que seu empreendimento e o destino em si estejam na internet. Tudo bem? Então, é só para passar esses números. Outra informação importante. No mundo digital, o consumidor escolhe as empresas que deseja curtir. As informações e notícias que deseja receber. Diferente do marketing tradicional. O que seria o marketing tradicional? Seria a divulgação em revistas, jornais, jornais especializados, né? Que a gente tem dentro de turismo, televisão. Então, quando a gente anuncia o nosso empreendimento, o nosso destino nessas mídias, qualquer pessoa pode visualizar, né? Então, dentro da internet já é diferente. A pessoa escolhe o que ela quer ver. E ela escolhe de acordo com as informações que você vai postar nessas mídias. Então, se for uma informação interessante e que vá ao encontro do que você necessita como turista, você vai olhar, vai divulgar, vai dar as informações necessárias. Então, o marketing digital, ele é muito utilizado hoje, ele é extremamente importante. E principalmente porque no marketing digital, para quem tem um empreendimento e anuncia no meio digital, você consegue verificar todas as pessoas que, todas as pessoas que entram, de onde elas são, o que elas gostam de assistir. Quer dizer, dentro do meio digital você consegue ter informações para que você consiga fazer um marketing mais direcionado. Ok? Você é mais estratégico, né? Trabalhar de forma estratégica o seu anúncio para esse público que você quer atingir. E aí, o turismo e a internet. A base do marketing digital de qualquer empresa é construção de bons relacionamentos com os leads, tá? Que em determinado momento vão resultar em negócios. Então, para você trabalhar bem o seu marketing da sua empresa ou do seu destino no meio digital, é importante que você tenha um relacionamento com esse cliente. Isso a gente trabalha muito, o que a gente chama dentro do marketing de funil de vendas. Então, a boca do funil seria todos os possíveis clientes que você quer atingir. Ao longo do funil, né? Quando, de acordo com o funil, for afunilando, você vai trabalhando, postando informações mais adequadas para aquele turista. Então, no começo você pode divulgar sobre o seu empreendimento, sobre a cidade em si, como destino, que é o que atrai o turista. Depois você vai começando a se relacionar com esse cliente, postando, dando para ele as outras informações. E no final do funil, que quando ele estiver num momento de compra, você oferece, você manda para ele uma propaganda ou uma promoção do seu empreendimento. Então, você precisa, para você ser estratégico dentro da internet, você precisa construir a base... Leads aqui, me perguntaram o que é leads. Leads são possíveis clientes, são possíveis clientes para o seu empreendimento, tudo bem? Então, você precisa construir essa base de leads. Quem são esses possíveis clientes? Então, como eu falei, os leads estão na boca do funil. Então, são as possíveis pessoas que têm interesse. Então, depois, conforme você vai se relacionando através da internet com eles, através de vários meios ou de redes sociais, ou de e-mail, enfim, de blog, ou e-mail marketing, você vai tendo um relacionamento melhor. E é o que está aqui no slide. Então, primeiro você constrói essa base de leads, depois você começa a se relacionar com ele, e depois, na boca do... no final do funil, você faz o negócio com ele. Então, dentro da internet, você precisa conquistar esses clientes antes de você vender. Ok? Porque no turismo, o que acontece? Às vezes, você faz a propaganda, mas aquele cliente, ele não está no momento de compra dele. Mas se você faz um relacionamento antecipado, quando ele estiver no momento de compra, ele vai lembrar da sua empresa. Ele vai lembrar do destino turístico. Então, dentro da internet, é importantíssimo a gente trabalhar essa questão de relacionamento. Isso também acontece no mundo tradicional. Então, às vezes, a pessoa, para comprar um produto ou serviço, você precisa conquistar esse cliente antes, para ele ter confiança que o seu serviço ou o seu produto é adequado para a necessidade dele. Ok? E aí, vamos lá, né? Quais são as principais ferramentas de marketing digital para promover o turismo? Então, dentro de marketing digital, a gente pode trabalhar as mídias sociais, podemos trabalhar o marketing de conteúdo, blog, através de e-mail marketing, de SEO e AdWords. A partir de agora, eu vou começar a falar de cada um desses pontos aqui, para ajudar vocês a estarem melhor posicionados dentro da internet, divulgando exatamente aquilo que o cliente deseja ouvir e o que você acredita que seria importante ele conhecer para atraí-lo até o destino turístico. Então, vamos lá. Mídias sociais e turismo. As principais redes sociais precisam estar em todas elas, né? Então, existem uma infinidade de redes sociais hoje no mercado, e você não precisa estar em todas elas, você precisa estar naquela rede que o seu, o perfil do seu turista, ou do seu destino turístico, ele está. Então, você precisa selecionar quais aquelas que vocês consideram mais importantes e mais estratégicas para o seu negócio. Tá? Então, primeiro você precisa saber quem é o seu público-alvo. Qualquer estratégia que vocês forem trabalhar em marketing, a primeira coisa que vocês precisam definir é quem é o público-alvo do seu negócio. Isso, quando você fala de empreendimento, para você definir o público-alvo do seu empreendimento, você já define assim, ah, eu estou numa cidade em São Bento do Sapucaí. Qual que é o perfil do turista que vai para a cidade de São Bento do Sapucaí? Então, a partir daí, você já sabe mais ou menos qual é o tipo de perfil de turista que você vai receber dentro do seu hotel, do seu restaurante. Então, fica um pouco mais fácil de você delinear qual é o perfil desse turista. Então, aqui você tem a segmentação de mercado, é uma estratégia de marketing, tá? Então, você tem diversos segmentos. Então, a gente tem destinos gastronômicos, cultural e religioso, sustentabilidade e turismo verde, entretenimento, tecnologia, o GLS no turismo. Então, é uma infinidade. Então, você precisa saber qual é a vocação da sua cidade e você tentar adaptar o seu empreendimento de acordo com essa vocação. Porque quando você tem o seu empreendimento alinhado com a vocação do destino, é muito mais fácil você criar uma imagem da cidade. Isso foi o que a gente falou anteriormente. A gente precisa... Os destinos turísticos, eles competem entre si. Então, quanto mais forte for essa imagem desse destino, no qual o seu empreendimento contribua, mais fácil você vai conquistar novos turistas e você vai ter uma cidade mais alinhada, né? De uma forma geral. Então, você precisa definir o seu público-alvo. Então, essa, sim, é a questão inicial e mais importante de todas. Se você não definir isso, dificilmente você vai conseguir traçar uma estratégia de marketing adequada. Então, uma dica aí para quem ainda não tem muito o seu público-alvo definido é verificar onde o seu empreendimento está localizado e qual é o perfil de turista que essa cidade atrai. No caso ali, eu estava comentando, né? De Aparecida. Qual que é o perfil de... Qual é o público-alvo da cidade de Aparecida? São os romeiros, pessoas que procuram religiosidade. Então, o empreendimento, ele tem que ter essa característica. Claro que a gente está falando como um segmento indutor da cidade de Aparecida, mas na cidade de Aparecida do Norte, a gente tem outros segmentos que podem ser trabalhados e que agreguem valor a esse segmento indutor. Então, é uma questão de avaliar cada caso. Então, aqui algumas dicas de como se comporta o turista. Então, o turista hoje, quando vai para um destino turístico, ele pesquisa antes da viagem. Então, muitas das vezes, quer dizer, a maioria das vezes ele entra em blog, Facebook, em indicações de amigos, ele utiliza os buscadores, que seria o Google, enfim, todos os buscadores para procurar informações sobre esse destino. Durante a viagem, o que ele faz? Ele pesquisa na internet, site, blogs e mídias. Ele publica relatos, né, que depois da viagem, ele publica relatos das viagens nos blogs, nas mídias sociais. Então, o turista, o tempo todo, ele está utilizando as mídias sociais tanto para pesquisar, né, antes de chegar no destino, durante a vivência e depois da viagem. O que essa informação traz para a gente? Que, mais uma vez, é extremamente importante que o empreendimento esteja dentro da internet, ou através das redes sociais, o blog, enfim. E para isso, a gente precisa trabalhar bastante esse meio. Então, aqui a gente está, né, dando vários exemplos nos slides, eu não vou me deter nisso porque a gente tem um tempo curto, mas só para outra, assim, com um outro tipo de comportamento. Antes da viagem, consulta as redes sociais e pede dicas. Durante a viagem, comenta e posta fotos e vídeos nas redes sociais. Depois da viagem, recomenda empresas e produtos e seus contatos. Então, todo o tempo ele está interagindo com a rede social para divulgar empreendimento em a cidade, ok? Agora, gente, eu vou dar algumas dicas das principais mídias sociais, né, que são utilizadas. Como eu falei, existe uma infinidade de mídias sociais, de redes sociais, no qual você pode divulgar o seu empreendimento. Eu escolhi aqui, para dar algumas dicas para vocês, das principais que são utilizadas hoje no mercado. O Facebook, né, que é inegável, então é a mais popular no mundo atualmente, com 1,6 bilhões de usuários no mundo e gerando 18 bilhões em negócios em 2015. Sendo que 80% da receita vem do mobile. No Brasil, são 99 milhões de usuários. Nada mal, não é verdade? Então, assim, você está falando aqui que 80% vem do mobile. O que significa, com essa informação importante para a gente, que o seu site, ele precisa ser responsivo. Ou seja, ele tanto abrir no laptop, no computador, como também, né, no smartphone. Então, você precisa adequar as suas ferramentas, né, onde você divulga, para que ela também seja disponível para o seu cliente no telefone celular, ok? Então, vamos lá, algumas dicas que vocês podem utilizar no Facebook. Cria fanpage e nunca use um perfil pessoal. Por que essa informação é importante? Porque se você cria um perfil, você não tem todo o administrativo que a fanpage te posiciona. Então, na fanpage é possível você verificar de onde as pessoas são, a idade, de onde ela veio, o que ela gosta. Então, você traz informações estratégicas para dentro do seu negócio. Então, é importante você criar a fanpage. Utilize a mesma identidade visual do site. É muito comum, às vezes, o empreendimento ter uma identidade visual no site, no cartão de visita ao outro, na fachada da empresa ao outro. Então, é importante que toda essa comunicação visual, desde o empreendimento físico, né, tanto como no meio do virtual, tenha a mesma identidade. Para a pessoa identificar que é aquela empresa que ela está falando. Escolha com cuidado o conteúdo que será publicado. Como a gente falou anteriormente, é através do conteúdo, né, na boca do funil, né, que você vai trazer informações que atraiam esse turista. Então, o conteúdo que você for publicar é extremamente relevante para conquistar esse cliente, né, e você fazer o relacionamento com ele ao longo do tempo e prepará-lo para o momento de venda. Então, é preciso escolher com cuidado o conteúdo que será publicado. Então, como a gente falou, o destino que é indutor do turismo. Então, você pode começar a conquistar esse cliente falando do destino turístico, né, não necessariamente do seu empreendimento. Use e abuse de imagens e vídeos. 86 mais poderosos. Então, a imagem, você está divulgando o seu empreendimento nas redes sociais, no site, é possível, é interessante que tenha boas imagens, boas fotos, bons vídeos. Não é maquiar o seu empreendimento, mas é colocar fotos que realmente condizem com aquilo que realmente ele vai encontrar no local. Nem é maquiar e nem é menos. Então, você precisa ter boas fotos. Então, evitar tirar foto de celular, se é possível contratar um fotógrafo que vá até seu empreendimento para tirar essa foto com qualidade, porque é ela que vai vender. Como a gente está falando aqui, às vezes as pessoas, elas não gostam de ler. Então, elas precisam ter vídeos, né, bem interessantes, né, fotos bem interessantes para atrair o turista. Utilize concursos, né. Esses concursos são, esses concursos de promoção, né, fazendo com que a pessoa interaja de alguma forma com o seu site e com as mídias sociais. Crie posts de engajamento, né. Então, foi o que eu já falei anteriormente. Criar posts que realmente sejam de interesse desse turista. Utilize para atendimento ao cliente nos comentários e inboxes. Então, as pessoas, às vezes, de vez entrar no site, elas utilizam, né, as redes sociais lá para fazer perguntas, tanto de preços, né, de tarifário, né, o que vai ter na cidade. Então, realmente, utilize isso ao seu favor. Coloque um link do Face em todo lugar. Site, e-mail, folhetos promocionais. Então, coloque o link do Facebook também no seu material físico, tá. E analise sempre as métricas, né, que eu falei que a vontade de ter uma fanpage é exatamente para você conseguir mensurar todas as pessoas que estão lá e conseguir trabalhar de forma mais estratégica. Agora eu vou falar um pouquinho do Instagram. No Brasil, são mais de 30 milhões de usuários ativos do Instagram e no mundo já passam de 400 milhões. É excelente para compartilhar conteúdo de turismo, paisagens, pratos, drinks, atrativos. Então, também é uma rede social muito utilizada, principalmente porque ela, o foco dela são fotos, né, então as pessoas verificam essas fotos e isso atrai os turistas. Então, vamos dar algumas dicas aqui do que, como é que vocês podem utilizar bem o Instagram. Escolha bem as imagens. Postar belas imagens é fundamental. Então, isso vale pelo mesmo caso do Facebook. É importante você ter uma boa qualidade de foto para postar lá, porque é ela que vai atrair o turista. Abuse dos filtros. Então, dentro do Instagram, você tem essa possibilidade, né, de colocar filtros nas fotos para melhorar. Utilize hashtags exclusivas. Então, isso ajuda a pessoa a se engajar e você saber tudo o que as pessoas que tiveram no seu empreendimento, no seu destino turístico, falaram sobre o local. Então, incentivar esse uso de hashtag. Publique vídeos curtos. Então, nada de vídeo muito longo, no máximo de 3 a 5 minutos. Então, você pode utilizar esses vídeos para atiçar a vontade desse turista ir até o seu empreendimento. Expanda as imagens para outros canais. Então, você pode postar no Instagram e ao mesmo tempo postar no Facebook. Então, quem não tem Instagram, vai ver a sua postagem no Facebook também. Convide clientes para postar fotos com hashtags específicas. Então, é o mesmo caso que eu falei lá em cima. Siga outras empresas para aprender com elas. Então, você pode seguir o que outras empresas estão fazendo dentro do Instagram, né, que você é para tirar boas informações, né, aprendizados com essas empresas. Mostre os produtos novos, né. Então, você pode utilizar o Instagram para divulgar um novo produto ou um novo serviço que você esteja oferecendo na sua cidade ou no seu empreendimento. Coloque nas legendas nas fotos. É muito comum, às vezes, a pessoa postar uma foto, mas, às vezes, você olha a foto, você não sabe nem de onde que é, onde que foi tirada. Então, é importante você colocar essa informação, tá. Às vezes, parece bobo, mas isso acontece com muita frequência. Agora, a gente vai falar do YouTube, né, que é a última mídia social, que eu vou comentar, né, que também é super utilizada. Então, alguma informação importante. O YouTube é o segundo site mais acessado para buscas do mundo. Só perde para o Google. São mais de um bilhão de visitantes por mês e 300 horas de vídeos são adicionadas na plataforma por hora. Uma pesquisa do Google, de 2015, revela que 97% dos viajantes vêem vídeos online todo mês. Então, esse número diz tudo, né. Então, quer dizer, é importantíssimo você ter, às vezes, né, você ter um vídeo da sua cidade, você ter um vídeo da... do seu empreendimento postado no Facebook. Isso contribui, né, para criar essa vontade da pessoa. E, às vezes, o que você pode utilizar? Vídeos de experiência mostrando como é que é o rol do hotel, como é que é o atendimento, se você é um restaurante, como é que é a produção daquele alimento. Então, tudo isso gera experiência. Conforme a gente vem falando nas outras palestras aqui do nosso congresso, a experiência, ela que realmente ajuda a gravar a imagem, né, desse empreendimento na memória, né, porque ela atiça os sentidos, né, que é tato, o fato, visão. Então, quanto mais sentimentos você provocar no seu cliente, mais ele vai querer estar lá, né, então, assim, provocar boas experiências. Então, experiência é a palavra do momento, e é o que é realmente interessante. Mas, para você provocar uma boa experiência, é extremamente necessário conhecer o público-alvo. Foi o que eu falei no início. Se você não conheceu o público-alvo, você não consegue traçar uma estratégia de marketing eficiente. Então, tá, então, esse é o segredo daí para você fazer um bom marketing. Algumas dicas do YouTube. Crie um canal no YouTube, faça um filme informativo, tá? Atente para a qualidade da imagem, do som, então, não é mais agradável que você ver um vídeo que você não consegue escutar, nem ouvir, né, não consegue ver direito, né, a mensagem que quer passar. Lembre-se que o vídeo deve despertar o desejo de consumo. Então, o vídeo é uma forma de você tangibilizar aquela experiência que o cliente vai ter no seu empreendimento. Tenha em mente a mensagem que pretende transmitir. Então, o ideal é que, às vezes, contrate uma pessoa que realmente faça um script, né, do que realmente você quer atiçar naquele turista para que ele realmente veja, né, é como se fosse uma antecipação daquela experiência. Mostre seus aspectos diferenciais. Evite exposição de cliente. Então, se você for mostrar um cliente, uma foto interessante que você pegue autorização de imagem, tá? Então, essas questões jurídicas também são extremamente relevantes. cuidado dos aspectos de segurança. Divulgue o link do filme no site, no blog, em redes sociais. Então, como falei anteriormente, vocês têm que divulgar todos os lugares onde vocês estão na internet em todos os meios. Então, se você tem o Facebook, divulga o Instagram. Não tem Instagram, né, divulga o YouTube também que você tem. E, né, para que as pessoas conheçam de uma forma geral todo... aonde está a comunicação, aonde ela pode acessar. responda aos comentários do vídeo. Então, o comentário é extremamente relevante e... responder de forma adequada, gentil, tá? Desenvolva e compartilha uma videoteca relacionada ao seu negócio. Então, colocar filmes, informações. E, como eu falei, também, não só do seu empreendimento, mas também do destino turístico no qual você está inserido. Porque, como a gente comentou, é o destino que atrai. Então, se você precisa colocar o que está acontecendo nesse destino. Tanto os eventos, o que vai ter de interessante. Sugira vídeos interessantes além dos seus. Foi o que eu comentei. Este vídeo com mais... Evite vídeo com mais de 2 ou 3 minutos. E aí, a gente tem as outras redes sociais. Então, eu detalhei um pouco mais algumas dicas de que vocês podem utilizar no YouTube, no Facebook e no Instagram. Mas a gente tem outras mídias que são bastante utilizadas. O Periscope, que hoje o Facebook tem um mecanismo muito parecido, que são dessas lives. Então, o Periscope trabalha mais ou menos da mesma forma. Temos o Twitter, o Snapchat, que é uma rede social para pessoas de mais ou menos de 13 a 23 anos de idade. O Pinterest, que são fotos. E a gente utiliza o WhatsApp, que é extremamente relevante e importante. É muito utilizado hoje em dia. Então, às vezes, o vídeo que você fez no YouTube também divulgue no WhatsApp. E vice-versa. Então, você pode utilizar o WhatsApp para fechar negócio. Enfim, então, você tem que... Precisa escolher a rede social que seja mais adequada para o seu público-alvo. E aí, a gente tem o marketing de conteúdo, que, na verdade, é o conteúdo que realmente vai atrair esse turista e vai engajar ele. Então, é importante vocês escolherem bem o que vocês vão divulgar. A gente tem o blog também, que é uma outra ferramenta interessante. É o blog corporativo. E o blog é interessante que você pode, a todo momento, estar postando coisas novas. Você pode chamar uma pessoa que fala sobre determinado assunto para escrever no seu blog e, mesmo assim, se for um outro blog, divulgar o seu negócio. As vantagens do blog corporativo. Manter e reforçar o posicionamento da empresa no mercado. Ser melhor indexada nas buscas do Google. Se você tem um blog, você consegue... O seu site, ele consegue... É um dos indicadores que ajudam a sua página, o seu site, a aparecer na internet. A gente tem o e-mail marketing também, que é uma outra ferramenta, que é muito utilizada, por mais que as mídias sociais, o WhatsApp, eles têm sido bastante utilizados hoje ainda, mas ainda é uma ferramenta interessante. Então, conforme você vai se relacionando, você pode ter informações, assim, falar, você sabe quando o seu turista vai tirar férias. Então, envia um e-mail marketing com uma promoção ou com alguma informação. Aniversário. Então, você pode utilizar dentro de um boletim informativo para envio de e-mail marketing. Está bem? Então, o e-mail marketing também é extremamente interessante. Tá? Então, o e-mail marketing informar produtos, lançamento de novidades, divulgar promoções, celebrar datas comemorativas, realizar pesquisa de satisfação, que também é extremamente relevante. Vocês podem utilizar, por exemplo, utilizar o Google Docs, para fazer uma pesquisa de avaliação do seu empreendimento depois que a pessoa esteve no seu local. Enviar comunicados e agradecer clientes por escolher a empresa. Tá? Aqui. O CEO, na verdade, é uma otimização de site. Então, o site precisa ter boas palavras, né? Ele está otimizado para que ele apareça nessas primeiras páginas do Google. Então, para você ter um bom posicionamento, o ideal é que você contrate um profissional que realmente saiba fazer, utilizar todas essas técnicas, até para que você não precise gastar tanto com impulsionamento, com divulgação, tá? Então, o CEO, né? É só uma palavra que significa otimização de sites. Então, isso é feito na parte administrativa. Então, o técnico vai te posicionar melhor sobre isso, né? Que é extremamente importante para vocês saberem. Existem outras plataformas no qual você pode divulgar o seu negócio, que é onde a maioria das empresas conseguem vender os seus pacotes de viagem. Então, a gente tem o decolar.com, tá? A gente tem o TripAdvisor, que é super interessante. Às vezes, as pessoas entram lá para verificar o que as pessoas acham do empreendimento. Então, o TripAdvisor, ele tem todo um suporte para mostrar como esse empreendimento, ele pode ser melhor divulgado dentro da plataforma deles. Então, todos esses no qual vocês pagam para postar, para vender os seus produtos, é interessante que vocês entrem em contato com eles, que eles dão dicas, né? Desse posicionamento, né? O que as pessoas mais procuram dentro dos locais. Então, a gente tem a CVC, o Hotel Urbano, Submarino Viagens, tá? Também, ViajaNet, o Trivago, né? Que faz a seleção. Na verdade, é como fosse um buscador de menores preços dentro daquele empreendimento que você está escolhendo. Então, hoje, é inegável que a gente precisa estar dentro da internet. existem estratégias extremamente relevantes para você se posicionar de uma forma mais adequada, mas a gente não pode fugir mais dessa tendência. Então, se você tem um empreendimento turístico ou um destino turístico, assim, estar dentro da internet, ele é como se fosse um balizador, né? Se você vai ter sucesso ou não, né? Se você vai atrair mais turistas ou não. E usar isso a seu favor. Tá? Então, eu acho que era isso que eu tinha para falar, tá bom? Então, eu tenho bastante perguntas aqui, vou utilizar esse tempo que está faltando aqui para responder as perguntas, tá? Obrigada por estarem ouvindo. E, assim, o que eu não consegui responder, depois vocês podem me mandar um e-mail que eu vou ter o maior prazer de responder as perguntas. E continuem assistindo aí o resto do dia do congresso online, que é bastante interessante, tá bom? Então, vamos lá, então? Vamos na primeira pergunta aqui, da Elisângela. Como uma pequena pousada pode estrategicamente desenvolver estratégia de marketing para o turista, que busca hoje muito preço baixo? Então, isso é tudo um posicionamento de como a sua pousada ela quer estar, né? Como eu falei, para você desenvolver bem esse marketing, você precisa conhecer bem o perfil do seu público-alvo. Então, se você quer atrair esse público-alvo que procura preço baixo, você precisa adequar a sua linguagem dentro da internet e escolher as mídias sociais que atraem esse tipo de público, tá? Então, não existe toda a estratégia que você for criar, Elisângela, precisa estar adequada com esse público, tá? Então, não há certo ou errado procurar preço baixo ou, né, porque tem pousadas, né, que estão mais adequadas com a questão de valor. Outras pessoas que querem preço baixo. Então, você precisa ter a sua pousada, ela está adequada a esse perfil. Quer dizer, talvez você vai ter que ter menos serviços para oferecer um preço mais baixo. E aí, escolher a mídia, a rede social mais adequada. Não sei se eu respondi, mas vamos lá. Érica, você falou em São Bento e Sapucaí, onde as pessoas buscam turismo de aventura e cultural na época de carnaval, como o Zé Pereira e a Maria Pereira. Mas como fariam um concurso na mídia social para atrair clientes para enviar a São Bento. É, isso aí, a gente precisa, né, de como vai ser esse concurso. Então, a gente precisa, assim, não tem como eu detalhar agora exatamente como é que a gente faria esse concurso. A gente precisa entender qual tipo de turista que você quer atrair, né, esse, em que período você quer atrair, você quer atrair esse turista de aventura ou você quer atrair esse turista cultural ou ambos, né. Então, a gente precisa trabalhar um pouco melhor. Isso aí requer um pouquinho de tempo, né, porque não é uma coisa, assim, receita de bolo, é assim que se faz. Vai depender de como é que é esse empreendimento. Certo? Então, você tem que procurar, porque, na verdade, é que você não tem uma pousada, né, de uma forma geral. Então, o perfil do turista, né, então, você tem que, como cidade em si, você tem que procurar onde estão esses turistas de aventura e esse turista cultural, né. Então, você precisa buscar os canais no qual esse turista está para divulgar. Então, você pode utilizar tanto a mídia social ou como as feiras, os eventos, né, fazer isso em paralelo para atrair esse tipo de turista. Niwara, como pousada, o que fazer no YouTube? Temos um clipe que mostra a pousada, mas falta conteúdo para deixar o canal ativo. O que sugere? É, então, o ideal é que você procure uma pessoa que realmente sabe escrever, que ela conheça bem o local. Então, como eu falei, às vezes você pode postar no YouTube não só informações da sua pousada, mas também como da cidade. Incluir a sua pousada no contexto geral do destino onde ela está inserida. Então, você pode utilizar depois esse vídeo no YouTube, postar ele no WhatsApp para as pessoas que estão vindo, colocar no Facebook. Então, é preciso escrever. Então, assim, uma das dicas que eu dou é, além de informar sobre a pousada, falar também sobre o destino turístico. Ok? Eu acho que é isso. Mais alguma? Gente, eu vou encerrar aqui. Depois, quem quiser, depois pode me passar, meu e-mail vai estar à disposição de vocês. Vocês podem entrar em contato. Foi um prazer estar aqui com vocês e tenha um ótimo dia. E aí